Senhor, como vocês começaram? Eu não estou indo para vocês. Eu não estou indo para você. Eu não estou a ver. Eu não estou a ver o que eu estou a ver. Eu não estou a ver. Vamos! E se você estiver a ver, o que eu estou a ver? O que é? né?! GIFT! Você viu? Como é? Olha, não tenho Ele. Ele tem certeza que ele não tem um golpe não. Ele tem que falar com Deus sempre com Deus. Ele não tem como ele. A senhora... Ela não tem nada dele e mas não? Ela está sotaque. Mestre... Estou ligado nesta! Estou ligado nesta e respondeu. Por isso que alguma coisa ficarálico? Por quê? Por que você me diz? Você não vê que como um amigo que está falando como ele fala? Ele não sabe como um. Ok, vamos... Vamos lá, vamos. Vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Não faça gostar de eu, que você está tentando? É, vamos! Não é isso! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Não! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Temos que isso está fazendo? Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí? 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 E aí?